É, no passado, antropólogos, filósofos, naturalistas, todos eles tentaram nos classificar por raças. Arrogantes, preconceituosos, ousaram até definir uma hierarquia entre elas, julgando quais raças seriam superiores às demais. Conceitos absurdos como esse, de raça, justificaram muitas atrocidades como a escravidão, a perseguição, a discriminação e até os genocídios. Não vamos esquecer o antissemitismo, o preconceito contra muçulmanos, nem a intolerância contra negros e latinos. A ciência moderna prova que a ideia de raça é ultrapassada. Geneticamente temos mais semelhanças do que diferenças, então classificar grupos humanos por traços físicos ou cor de pele é leviano, é ignorante. Brancos, negros, amarelos, todos pertencemos a uma única raça. A raça humana.